Tudo bem, pessoal? Então nós vamos para mais uma aula, né? Espero que vocês estejam gostando, que vocês estejam aproveitando esse tempo que vocês estão na casa de vocês. Não se esqueçam de lavar as mãos de vocês. Vocês se hidratarem durante a aula. Fiquem o máximo que vocês puderem dentro da casa de vocês. Não saiam, a não ser que for para algo muito importante, né? Já está acabando esse período, já está passando, né? E vamos lá iniciar nossa aula. Antes de começar, deixe o seu joinha aí no vídeo. Compartilhe esse vídeo e vamos iniciar. Corte na parede, coloque os dois pés juntos e alonga bem. Faz uma fleca. Aí, abaixo, devagar o braço. Agora, ó, coloca a mão na parede. Vai fazer assim na parede, ó. E vai virar para frente. Trocou agora. Trocou agora. Aí, ó. Solta os braços. Relaxa um pouquinho, ok? Agora, mão aqui atrás. Olhando lá para cima. Relaxa bem. Solta bem os braços. Solta bem aí. Agora, mão no pescoço. A outra mão faz força para baixo. Trocou. Aí, relaxa. Bora para cima. Pra baixo. Relaxa bem os braços. Agora, mão aqui atrás, ok? Lembra que eu sempre falo para vocês durante as aulas. Se vocês não conseguirem fazer esse movimento aqui, ó, pode pegar aqui e empurrar para trás. Não tem problema também. E vamos lá. Vai. Vai. Trocou. Baixa. Solta bem os braços. Mão aqui no ombro. A outra mão no cotovelo e empurra para trás, ó. Relaxa bem. Trocou agora. Solta bem, calma da mão para frente. Pega no polegar e puxa todos os dedos para trás, ó. Vai, trocou. Trocou. Não se esqueçam, tá? Não pode deixar o polegar de fora. Agora, ó, fecha a mão, abaixa, pega aqui na junção, nos ossinhos, nos dedos aqui, ó, e puxa para trás. Trocou. 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 Agora, pode sentar na cadeira. Sentou. Afastou as pernas. Vai com a mão na perna direita, ó. Pode deixar uma flexionada e vai com a mão na perna direita. Aí. Trocou agora. Aí. Agora, junta os dois pés e vai com a mão na frente. Aí. Respira, puxa o ar para o nariz, solta pela boca, puxa pelo nariz e solta pela boca. Agora, pode cruzar a perna aqui, ó. Abaixa. Trocou. 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 Aí. Puxa a perna aqui agora. Aí. Puxa a perna aqui agora. Trocou a perna aqui agora. Trocou, ó. Vai. Tira, puxa o ar para o nariz, solta pela boca. Agora, ó. Nós vamos poder ficar de pé agora. Vai colocar a cadeira aqui, ó. Vai segurar aí no apoio. Pode segurar na cadeira ou pode segurar na parede para fazer esse exercício. Não tem problema. Certo? Vamos contar seis vezes, ó. Vai passar o pé aqui na cadeira e volta, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí. Troca a cadeira aqui, ó. Vamos lá novamente, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí. Agora descansa. Trinta segundos. Nós já vamos iniciar ele novamente, ok? Puxa o ar para o nariz, solta pela boca. Falta quinze segundos. Aí. Pode voar novamente, ó. Um, dois, três. Três, quatro, cinco, seis. E volta. De novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí. Descansa. Vai lá beber sua água. Eu vou beber a minha aqui agora. Vamos lá novamente. São cinco séries. Nós vamos para a terceira aqui agora. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Viro a cadeira. De novo. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Aí. Descansa. Trinta segundos. Trinta segundos. Nós já vamos iniciar novamente. Sempre no intervalo das séries aí. Tá bom? Pode beber sua água. Não tem problema nenhum. Não beba muito, que às vezes você pode respirar errado. Se você respirando errado, vai doer sua costela aí. Tá bom? Vamos lá para a quarta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Virou agora. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O que é importante desse exercício? O importante é que vocês tirem e levantem a perna de vocês. É isso aqui, ó. O importante desse movimento, ó. E volta. Ok? Por quê? Porque, como vocês sabem, às vezes vocês podem cair na rua, pode sofrer alguma queda, porque a gente não faz esse movimento aqui diariamente. Flexionar a nossa perna, levantar a ela e tirar o pé do chão. E aqui nós temos um apoio. E nesse apoio, a gente pode se apoiar nesse apoio, né? E fazer a elevação da nossa perna. Ok? Então, nós vamos finalizar agora, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Virou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí. Beleza. Agora, nós vamos trocar o nosso exercício. Nós vamos dar um minuto de descanso e nós vamos iniciar o outro exercício. Ok? Continua com a sua cadeira. Vai ficar aqui agora, tá bom? Nós vamos fazer 20 vezes esse exercício, ó. Segura aqui, ó. Sobe bem a perna, ó. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dez, seis, sete, dezoito, dezenove, vinte. Descanse 30 segundos. Esse movimento tem basicamente o mesmo intuito do outro. Só que o outro nós trabalhamos um pouco mais a nossa parte anaeróbica. O que é isso? Nós forçamos um pouco mais e dói um pouco mais o outro. Esse aqui é um pouquinho mais aeróbico. É um pouquinho mais... Dá uma acelerada a mais no coração. O outro faz com que nossa perna fique um pouquinho mais dolorida. Ok? Nós vamos iniciar novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, doze, quinze, seis, sete, doze, sete, doze, sete, nove, vinte. Descanse um pouquinho mais. Agora 30 segundinhos novamente. Vou beber minha água de novo. Descansa, tá bom? Mais dez segundos. Agora já vamos iniciar. Cinco, quatro, três, dois, um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, treze, quinze, seis, sete, dezoito, dezenove, vinte. Esse exercício cansa bem também, tá bom? Estou um pouco cansado. Estou bem cansado na realidade. Falta... Já foi metade da aula. Nós temos mais metade de outros exercícios para estar fazendo, tá bom? Então, esse que nós fizemos três vezes, nós vamos agora fazer mais dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, treze, quinze, seis, sete, dezoito, dezenove, vinte. Aí, descansa, puxa o ar para o nariz, solta pela boca, mais 30 segundos de intervalo. Cinco, quatro, três, dois, um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos lá, onze, doze, treze, treze, quinze, seis, sete, doze, nove, vinte. Finalizamos esse, nós vamos partir para o próximo exercício. Aí, o que vocês vão fazer? Agora vocês vão ter que utilizar a cadeira novamente, ok? Você vai utilizar ela ou pode utilizar a parede. Agora, nesse exercício, eu vou continuar usando a cadeira. Você pode usar a parede, não tem problema. Você vai fazer esse movimento, no círculo. Vai com a perna para trás e vem para frente. Vamos lá, aqui, ó. Vira de lado, ó. Ó, ó. E traz para cá. Ó, nós vamos fazer isso seis vezes. Ó, um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Descansa. Descansa. Agora, nós vamos para o outro lado, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Descansa. Esse é o mesmo intuito dos outros dois, só que esse nós vamos precisar de um pouco mais de equilíbrio. Porque aqui, ó, eu vou ter que fazer esse movimento. Então, eu fazendo, jogando a perna para trás, eu perco um pouco do meu equilíbrio. Então, esse exercício também vai trabalhar no nosso equilíbrio. Os outros dois também estavam trabalhando. Mais o primeiro e esse agora, que é o nosso terceiro. Tá bom? Então, vamos lá novamente. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Trocou agora. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Descansa agora 30 segundos novamente. Um. 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 Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis Trocou agora a cadeira de lado Um Dois Três Quatro Cinco Seis Vai Agora pode virar para o outro lado Descansa um pouquinho Respira bem, puxa o ar para o nariz Solta pela boca Se estiver muito cansativo Se vocês estiverem cansando bastante Pode pausar o vídeo Dá um tempo de descanso de vocês Não tem problema Nenhum, ok? Vamos lá novamente Um Dois Três Quatro Cinco Seis Virou Ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Aí Vamos para o nosso último exercício desse Respira bem Puxa o ar para o nariz E solta pela boca Vamos lá novamente Vamos lá novamente Um Dois Três Quatro Cinco Seis Agora virou Um Dois Três Quatro Cinco Seis Aí ó Beleza Agora Pode descansar um pouquinho Agora um minuto De descanso para vocês Ok Agora Pode deixar a cadeira de lado Agora nós vamos correr para frente Só que nós vamos de lado Então eu expliquei errado Nós vamos de lado Fazendo aqui ó Dois Nós vamos fazer isso dez vezes Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Descansa Trinta segundos Esse é um pouquinho Mais aeróbico Tá Um pouquinho mais aeróbico Então Nós vamos Agora Soar um pouquinho mais Porque nós estávamos soando no outro Ok Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Descansa 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 Um pouquinho mais Ok Já estamos No meio Do caminho Já Faltam Três séries Desse exercício Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Descansa Trinta Trinta Segundos Novamente Na Garrafa Que tem água Infinita Cinco Quatro Três Dois Um Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Descansa Nós vamos Agora Fazer mais Um Desse E nós vamos Trocar o exercício Inspira Puxa o ar Para o nariz Solta pela boca Puxa Para o nariz Solta pela boca E vamos Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Aí Descansa Agora Um minuto De intervalo De descanso Descansa 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 Bem Falta Trinta Segundos E nós Agora Vamos Iniciar O outro Cinco Segundos Cinco Quatro Três Dois Um Agora Nós vamos Alongar O nosso braço Pode ir na parede mesmo E vai subir na ponta do pé Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezeis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte Esses São Vinte Repetições Cinco Seis Beleza Esse exercício É de extrema importância Para que nossos A nossa Canturrilha Como é mais conhecida Para vocês Fique Corte E melhora a circulação Também Na perna de vocês Beleza Então Vamos lá novamente Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Três Doze Quinze Dezeis Dezessete Dezoito Dezoito Vinte Vai Descansa Trinta Segundos Esse É um exercício Que dói Bastante Nossa Canturrilha Tá bom? Não é um exercício Gostoso De fazer Não é um exercício Agradável Só que é de extrema importância Para todo mundo Beleza? Cinco Quatro Três Dois Um Valendo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Doze Quinte Seis Seis Dezoito Dezoito Vinte Vai Descansa Puxa Puxa O ar Para o nariz Solta Pela boca Já vamos iniciar ele novamente Puxa 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 Cinco Quatro Três Dois Um Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Seis Dez Sete Dezoito Dezoito Vinte Descansa bem Puxa o ar Para o nariz Solta Pela boca Nós vamos Para a nossa Última Série Desse Exercício Respira Cinco Quatro Três Dois Um Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Seis Dez Sete Oito Nove Vinte Aí Respira Puxa o ar para o nariz Solta pela boca Puxa o nariz E solta Pela boca Beleza? Agora nós vamos Virar de costas Novamente Vai ter Um minuto De intervalo Porque a Ponturrilha Está Estourando Ali Nós vamos Iniciar Outro exercício Beleza? Então pode beber Sua água Pode pausar O vídeo Não tem problema Falta 30 Segundos E nós já Iniciamos Novamente Nesse tempo Nesse tempo aí Que às vezes Vocês não estão Fazendo Nada Estão descansando Deixe o seu like Curta esse vídeo Compartilhe Com o máximo De pessoas Para que as pessoas Possam Estar vendo E estar fazendo Esse treino também Beleza? Agora Virou E vai tocar O calcanhar Lá no bumbum Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Três Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Dezinhue Vinte Vinte Repetições Vão ser Cinco séries Novamente Beleza? Trinta Segundos E nós Já iniciamos Novamente Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Seis Dez 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 Vinte Descansa Expira Puxa o ar para o nariz Solta pela boca Puxa pelo nariz E solta Pela boca Mais dez 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 Segundos E nós Já fazemos Novamente Cinco Quatro Três Dois Um Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Seis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte Falta duas repetições desse exercício Ok? Inspira Vamos lá Três Dois Um Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatro Quinze Seis Sete Os oito Menor Um Inspira Descansa Agora Trinta Segundos E nós Já iniciamos Novamente Cinco Quatro Três Dois Um Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Três Dois 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 Descansa Agora Nós Vamos Finalizar O nosso Video Ok Agora Nós Vamos Para o nosso Arachamento Pode Deitar Braça A sua Perna Esse Nós Vamos Car Um Pouquinho Mais De Tempo Trinta Segundos Aí Expira 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 Bem Puxa Outra Perna Mais Trinta Segundos Aí Trocou Aí Ó Agora Alonga Bem Aí Respira Agora Ó Vai Cruzar A perna Aqui E Empurra Ela Para Lá Aí Trocou Agora Aí Agora Pode Ficar De pé Puxa O ar Pelo Nariz Solta Pela Boca Puxa O ar Pelo Nariz E Solta Pela Boca Puxa O ar Para Nariz Aí Pessoal Espero 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 Vocês Tenham Gostado Dessa Aula Não Esqueçam De Vocês Compartilharem Esse Vídeo De Curtir Esse Vídeo Espero Que Vocês Estejam Gostando E Vocês Estejam Aproveitando Esses Vídeos E Um 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 Beijão Um Abraço Para Vocês E Até A Próxima Logo Logo Nós Estaremos De Volta E